E você, velho, você se reconstruiu de uma maneira tão foda. Um, porque olha só a quantidade de discos que você lançou. E, cara, você arrumou uma forma de viabilizar a tua carreira de um jeito que ninguém faz, cara. São múltiplos formatos do próprio show autoral. Você tem os shows que você mistura o autoral com os sucessos da sua vida. Eu já vi você de violão em voz, já vi você com banda. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa reconstrução, porque eu acho que a questão de largar as drogas mais importantes do que tudo isso é que você se viabilizou como profissional, como artista, como ser humano, né? E aí eu acho do caralho, porque olha só, olha o que você construiu depois disso tudo, sabe? Verdade, cara. Eu acho que eu fui também, a minha vida, as pessoas perguntavam, por que você não cantava? Eu falei, cara, eu gostava de tocar. A minha vida, eu fui emendando um trabalho no outro, a cocaína entrou no meio, mas a minha vida não começou com cocaína, quando eu era moleque, tocando violão. Esportista, do surf, do futebol, do squash. Assim, a minha vida não era isso, isso aí entrou na minha vida e me derrubou e tal. Agora, pô, pra mim era festa, eu tava tocando, abri o show dos Rolling Stones, cinco shows com o Barão, tava lá com o Lobão no Rod de Rock, tava em Los Angeles, eu tava curtindo a vida como músico, pra mim não tinha vaidade de cantar. Os Britos, já era cantor, já fomos pra Inglaterra. Eu fui pra Inglaterra com dois meses de abstinência. Eu gravei o DVD do Barão no Circo Voador, porque teve essa reunião, depois teve mais um disco de estúdio, que tinha o Tom Capone, quando ele morreu e tal, e depois veio o DVD no Circo Voador. Eu gravei com 18 dias de abstinência. Circo Voador, tô só doido, todo mundo saído com o nariz branco. O gravador eu brindando com champanhe, com 18 dias indo na clínica. E eu fiquei imaginando você, porque o Circo Voador... É, mas eu tava determinado. Você tava determinado. É, porque assim, até o Jaderson não quis me atender naquele momento. Quando eu liguei, pedi pro meu irmão ligar até pra ele. Ele falou, ó, só pode atender no sábado. Isso era uma terça. A reunião foi na segunda, na terça eu gravei com o Meme. Aí tinha quarta e quinta, tinha um show com o Barão Imbuzzi, Cabo Frio e corporativo. Então, eu falei, cara, eu preciso ir hoje. E o Jaderson, não, só tem sábado. Eu tenho reunião de sábado de manhã, é uma reunião só, domingo não tem, e a semana é normal. Aí eu falei, caraca, como é que eu, porra, como é que eu vou ficar até lá, né? Aí fui pra fazer os shows com o Barão, isso é um detalhe interessante, porque eu esqueci, porque assim, quando a gente também quer, quando a gente entra numa, é, dá. Não é, nada é impossível. Então, assim, esses shows do meio da semana, eu não tinha ido ainda na clínica, não tinha entrado, vou entrar no programa aí e tal. É, tinha dois shows, veio um almoço de tarde na Rua das Péras, vazia, em buses na época, era fora de temporada. Então, quando a gente entrou no restaurante, os garçons, os garçons viam com bandeja de caipirinha, porque eram 20 pessoas da equipe, todo mundo pra almoçar, caraca, os clientes vão servir drinks, né? Obrigado por entrar aqui, toda essa gente. E foi a primeira vez que eu falei, não, não tô bebendo, eu não conseguia nem falar ainda, não bebo. Era, não tô bebendo. E aí eu me lembro da galera falando, uhul, porra, Rodrigão, aí, tipo assim, ninguém levava também, quanto tempo ele vai, até quando ele vai. Aí, e eu falei isso, e o garçom com uma bandeja aqui de caipirinha. Então, eu falei, não, fiz o show sem bebê, fiz o show do dia seguinte sem bebê, chegou o sábado, fui na reunião, morrendo de medo, reunião não, era só entrevista com o Jardes, me deu porrada pra caré, porque eu já tinha ido nele, e aí, já tá donando teu filho aí, pegar droga na portaria, falei, meu filho tem três anos, Jardes, que isso, tá maluco, tem cinco anos. Ele falou, e aí, dependente química, não pense ninguém. O cara era foda, Jardes, não pense ninguém, só porrada, porrada. Aí eu pedi pra assistir a reunião, aí ele falou, não, não pode, só quando eu entrar no programa. Aí perguntou pro meu irmão, foi comigo, ele falou, você acha que eu deixo ele assistir? Aí o Renato, sei lá. Aí eu falei assim, não, pô, eu quero assistir, eu quero assistir. Era na piscina, era uma sala que não era fechada. Era na piscina. Aí eu assisti a reunião, no meio da reunião, que ele fala aí, então, porque tocou o meu telefone, eu tava ouvindo as pessoas, eu tava entendendo, um cara falando de filho, não, porque eu consegui falar com o meu filho ontem. Eu falei, mas essa reunião não é de droga, você não entendeu nada, né? Aí, depois entendendo, o cara tava resgatando o filho dele, depois de parar, entendeu? Depois você entende, né? Depois. E aí, assim, aí tocou meu telefone, atende aí que é o Frejá. Aí eu falei, não, calma aí, Jada, eu não achava a porra do telefone. E aí, cara, eu desliguei, ele falou, fala aí, então, agora de você. Aí eu falei, quem era, dependente química, como é que você sabe? Não, porque eu tô bebendo muito, cheirando muito. Ele falou, tá, beleza. Aí tomei porrada pra caralho, seu babaca, seu otário, seu viado, falava qualquer merda assim. Tipo, e eu ali, aturando. E aí, cara, depois eu ouvi os retornos das pessoas. Eu entendi qual era o processo, um pouco, ouvi coisa, pô, Rodrigo, volta segunda-feira, vem aí, pô, cara, eu tenho ensaio com o barão, esquece o barão, eu falei, cara, esse é o primeiro DVD. Então, tudo isso é desculpa também de quem chega, que não quer ficar, né? Depois eu também vendo isso. Só que, eu consegui agendar de um jeito que eu, ninguém acreditava que eu ia voltar segunda, porque domingo não tinha reunião. Eu fui pra casa, voltei na segunda-feira, almocei, porque eu perguntei na reunião, posso só almoçar? E depois ir pro ensaio? Pô, pode tudo. Tava o ex-marido, o marido da minha irmã também tava na reunião. Falou, vem, vem segunda-feira. Aí, ninguém achava que eu ia. Era só o grupo dos iniciantes na primeira reunião, no meio já vinha um pouco mais gente, de noite, era quem já tava trabalhando, dez anos de abstinência, e eu achava, caraca, eu não consigo conhecer todo mundo, ainda vai ter alguém falando coisa pra mim, que você fica meio assim, né, quando chega. E aí, de noite, era uma galera mais graúda, que dava também, porra, vinha com tudo, né? E aí, cara, eu encarei essa porra, mas as primeiras reuniões, eu ia pro ensaio do Barão. Eu cheguei lá, almocei, e falei, posso assistir uma reunião? Tem que entrar no programa. Então faz o cheque aí, tinha que pagar, né? Eu comecei a fazer show, pagava as minhas, o meu tratamento. E aí, entrou a terapia individual com dois meses. Nisso, eu fui entendendo o meu processo interno.